Aí você escolhe melhor roupa, aí você arruma seu cabelo E sai com aquela surinha louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa, procurei amigo passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas, um beijo que não tem gosto de peixe Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito Me entrou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você te espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você te espera Eu era, eu era Aí você escolhe melhor roupa, aí você arruma seu cabelo E sai com aquela surinha louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa, procurei amigo passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas, um beijo que não tem gosto de peixe Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você te espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você te espera Eu era, eu era Eu era, eu era Eu era, eu era